Agora a gente vai acompanhar aí, né? É uma conversa de 60 anos de idade, ainda tem muito a que aprender com a tecnologia. É o projeto 60+, liderado pelo SESI, com a parceria da Prefeitura de Três Lagos, que está com inscrições abertas de um curso de informática. Olha aí a oportunidade. A repórter Tati Simon tem todos os detalhes. Levar a inclusão digital aos idosos de Três Lagos é o principal objetivo do projeto 60+, liderado pela FIEMES, aqui em Três Lagos, com o SESI, em parceria com a Prefeitura da cidade. O projeto está com inscrições abertas e sobre esse assunto eu vou conversar com a Miranda Sopran, que é monitora. Miranda, obrigada por falar conosco. Minha primeira pergunta é qual é o intuito do projeto 60+, aqui em nossa cidade? Bom dia. O intuito é incluir a terceira idade, as pessoas acima de 60 anos, no mundo digital, na tecnologia, oferecendo as facilidades para eles, que o curso promove, orientando eles, ensinando como usar essa tecnologia. Está tão presente na nossa vida, mas às vezes a gente observa que os idosos ainda estão distante dela. Sim, sim. O público tem mostrado interesse, nós temos matrículas abertas, e esse programa é também para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão aposentadas, que muitas vezes ficam esperando outras pessoas para responder um telefonema, o WhatsApp, um aplicativo fácil de usar, mas eles têm receio. O curso vem mostrar facilidade para eles, para eles incluírem no mundo digital. A gente está falando de um curso voltado para os idosos. O pré-requisito, então, é somente esse, ter mais de 60 anos? Ter mais de 60 anos. A partir de 60 anos, pode vir fazer a matrícula. É um curso gratuito? Totalmente gratuito. Totalmente vai ser disponibilizado, não só o celular, mas o computador, onde eles vão aprender também a usar outras redes sociais. E o material é totalmente gratuito. E o total de vagas disponíveis, e essas turmas serão em quais dias da semana? Então, são vagas limitadas. São 18 vagas, porque serão duas turmas. São nove por turma, nove alunos por turma. E são 18 vagas de início, são 18 vagas que estamos disponibilizando. Mas vai haver um caderninho de espera. E como que a gente pode se inscrever, Miriada? Comparecendo aqui na biblioteca do SESI, com um documento e comprovante de residência. A gente está falando de um projeto inclusivo, voltado para a terceira idade. Qual é o objetivo do SESI estar dentro da comunidade com ações como essa? O SESI, o programa FIEMES, o SESI, eles têm esse trabalho social com a comunidade, em parceria com a Prefeitura. E esse curso está sendo disponibilizado no Mato Grosso do Sul, nas 44 bibliotecas. Bacana. Obrigada por falar conosco, Miranda. Bom, então, só reforçando aí para o pessoal de casa, atenção, se você tem 60 a mais, ou conhece alguém que está nessa faixa etária, tem interesse em aprender um pouco mais sobre tecnologia, aumentar a intimidade com as redes sociais, com os aplicativos, fique atento. São vagas limitadas, somente 18 vagas. Para fazer a inscrição, precisa vir diretamente aqui na Biblioteca da Indústria do Conhecimento, Conhecimento, localizada na rua Irmãos Cameste, número 688, no Parque São Carlos. Fica do ladinho da escola municipal, também aqui do bairro Parque São Carlos, viu? Volto com vocês aos estúdios.